Quarta posição, que acerta os palmas Pope, sordinho, e porta de salva, e construção A senhora, que é o doblão Constrabert Contra a câncer, em irmãos, a câncer 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 ... os vereadores eleitos pela população... ... o presidente... 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 ... sem conversar com o presidente... ... briga, né, Câmara? ... ... e logo na verdade cobrindo... ... a atual Câmara de Vereadores... ... de Catarou... ... do dia 10º, 2014... ... estima a receita... ... a feita despesa... ... para o exercício... ... de noite 15.